Quer aprender a pegar um contato de uma pessoa que você se interessou na balada? Vem comigo, depois é a vinheta. Fala, bruxos! Beleza? Aqui quem eu falo é o... Eu sou a Nesta Hideo, mágico já há 10 anos, profissional, especialista em mágica pousada, uma mágica bem diferente, sabe? Aquela que acontece bem diante dos seus olhos. Já fiz mais de mil shows aí, e entre esses shows eu fiz vários pra artistas. Então tem Ana Hickman, Thiago Leifler, Latino, Frank Aguiar, entre outros aí. E até por conta disso eu fiquei conhecido por vários das celebridades. E hoje eu tô aqui pra mostrar pra você como pegar um contato de alguém. Mas calma, antes disso, se inscreve no canal aí pra receber tudo isso aí na mão, porque depois eu vou te mostrar a ensinar um dessas técnicas, dessas técnicas aqui, legal? Vambora então! Tô com a galera aqui, tudo bem? Tudo certo? Vamos lá, vamos fazer uma coisa mais perigosa. A carteira não tá aqui, né? Não, já tá aqui no meu. Não, brincadeira. Bom, gente, seguinte, ó. Vou fazer uma experiência aqui. Vou pegar minha calculadora, certo? E eu quero uma experiência assim, gente. Eu não quero ver os números que você vai digitar. Então você vai crescer um número de três dias. Então, a ideia é, tá? Digita ele lá. Tá bom? É. 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 Então, uma operação, mais ou menos, mesmo, se eu quero ver. É. Agora você pensa em três dias. Eu vou fazer uma operação. Aí foi que foi um ponto mesmo. Não vou fazer uma operação. É. É. Vai ficar mais copy스� lugar. Então, não vou fazer uma operação. 내alho aí. Olha aí. Nejácora aí. Gracias. É. Você vai em ar. Epis. Mais tem gente disso que se develop. Não é, né? Não é. Por remetrofecho. O que aconteceu, né? Claro. Para ficar mais complexamente. Bem, isso aí. Não faz dois mil novos. Qualquer por aí. Obrigado. 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 Vamos recapitular. Você escolheu o número, você escolheu o número de vocês. Eu vou apertar o número de vocês. Eu vou apertar o número de vocês. Eu vou apertar o número de vocês mais. Eu vou multiplicando o osso. Deu um número grande. Tem esse aqui. Não teria como saber. A gente vai tentar fazer uma ligação. A gente vai precisar de sal. Pode acontecer isso. Pera ai, vou apertar o número de vocês. Gente, ela atendeu e falou... Oiii. Essa é aquela parte que a gente coloca em preto e preto. Esse é o número que eu faço. Vamos fazer um teste, vamos ver se... 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 Vamos fazer um teste... Vamos fazer um teste, vamos ver se... Vamos fazer um teste... Vamos fazer um teste... Vamos fazer um teste... Vamos fazer um teste... Vamos fazer um teste...